Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês trazendo novas notícias atualizadíssimas sobre o auxílio emergencial para você. Surpresa, eu tenho certeza que isso ninguém te contou sobre a segunda parcela e a gente vem trazer essa notícia para você não ser pego no contrapé, ser pego aí de forma surpreendente e planejar o seu lado financeiro aí com essas parcelas do auxílio emergencial. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, é isso mesmo. PISPASEP, FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Reforma da Previdência, Pentefino do INSS, tudo você tem aqui de forma atualizada. Saiu algum direito seu, a gente posta aqui explicado para você, só ir lá e requerer e usufruir do seu direito, certo? Para receber esse conteúdo, basta você já deixar um joinha agora, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, isso faz com que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo atualizado para você. Se inscreveu aí? Vamos ao que interessa então. Auxílio emergencial, surpresa, isso ninguém te contou sobre a segunda parcela. Primeira coisa que eu vou falar aqui para ficar didático e você entender, é com os novos aprovados. A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar na terça-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para um novo grupo de pessoas aprovadas para receberem este benefício. Os pagamentos vão ir de 19 a 29 de maio e serão feitos em dias escalonados por data de nascimento. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mais de 8,3 milhões de pessoas puderam saber se foram aprovadas ou não a partir do dia 15, desde o dia 15 já está disponível. Se você ainda não checou a atualização do status para aprovado, reprovado ou inconclusivo, poderá ser checado através do aplicativo da Caixa, auxílio emergencial ou no site da Caixa, auxílio.caixa.gov.br e Central Telefônica 111. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, verifique aí. Se você extrair entre os novos aprovados, você precisa saber disso para entender o que a gente vai falar. Outros 5,7 milhões de trabalhadores que se cadastraram para receber o benefício ainda seguem na fila para análise, mas devem ter uma resposta durante essa semana. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada por mês de nascimento. A Caixa pede aos beneficiários que respeitem o cronograma e que não compareçam nas agências fora das datas marcadas. A gente vai falar as datas aqui, repetir, enfatizar para você não ter problema. Se uma pessoa comparecer na agência antes da data estipulada, ela não receberá o auxílio, certo? Dito isso, aqui o calendário da primeira parcela para os novos aprovados. A gente já vai falar da segunda parcela para vocês. 19 de maio, os nascidos em janeiro. A partir do dia 20 de maio, os nascidos em fevereiro. Dia 21 de maio, os nascidos em março. Dia 22 de maio, os nascidos em abril. Dia 23 de maio, os nascidos em maio, junho e julho. Dia 25 de maio, os nascidos em agosto. Dia 26 de maio, os nascidos em setembro. Dia 27 de maio, os nascidos em outubro. Dia 28 de maio, os nascidos em novembro. E dia 29 de maio, os nascidos em dezembro. Então, é a partir desse, você não precisa ir exatamente no dia se você não estiver com tanta urgência a partir dessa data você pode receber a sua primeira parcela que ainda não foi paga. E a segunda parcela para esses novos aprovados eu vou falar dos aprovados anteriormente também pessoal para os novos aprovados é aí que está o problema, ninguém se ligou nisso e a gente vem trazer a segunda parcela só vai ser liberada para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 e aí você me pergunta, eu tenho culpa de não ter recebido antes? Nenhuma culpa o atraso foi do governo e você está sendo punido agora por isso infelizmente punido novamente já teve atraso na primeira parcela e agora você vai ter uma diferença de data para a segunda parcela também realmente é uma sacanagem quem teve o auxílio aprovado e pago a partir de 1º de maio então terá que aguardar a divulgação de um novo calendário para a segunda parcela fique de olho no nosso canal, a gente está acompanhando diariamente se tiver esse calendário da segunda parcela para os novos aprovados a gente vai trazer aqui o justo seria você receber as parcelas, as duas a primeira e a segunda de uma vez só era o que a gente estava esperando e o governo veio com essa novidade pouca gente está se ligando nessa diferenciação que tem de datas para o 1º e o 2º lote de aprovados para quem já tinha recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril aí vai conseguir receber agora são três calendários um para recebimento da poupança digital um para saque em espécie dos beneficiários do Bolsa Família e um para saque em espécie da poupança social e transferência automática dos recursos o pessoal do Bolsa Família não muda nada pessoal nada, nada, nada vai receber e vai poder sacar normalmente são os únicos que não vão ter que aguardar para pegar esse dinheiro o primeiro calendário aqui é o de depósito em poupança social é um dinheiro virtual é isso que eu quero que vocês entendam não vão conseguir sacar esse dinheiro tirar esse dinheiro para poder fazer compra em algum mercado informal alguma coisa que você precise esse dinheiro você não vai ter ele você vai ter ele só de forma virtual até essas datas então os nascidos em janeiro e fevereiro a partir do dia 20 de maio vai ter no aplicativo Caixa Tem esse dinheiro disponível para pagar boleto para poder fazer compras em débito tá, débito virtual março e abril 21 de maio maio e junho os nascidos a partir do dia 22 de maio julho e agosto a partir do dia 23 de maio está disponível setembro e outubro a partir do dia 25 de maio e novembro e dezembro a partir do dia 26 de maio lembrando dinheiro digital só só vai servir para poder fazer pagamento de boleto ou compra no débito virtual através do aplicativo Caixa Tem e esse dinheiro vai ficar só assim? não depois vai ter o calendário para saque se você não mexeu nele eu posso transferir para minha conta em outro banco agora não pode mais só a partir de uma segunda data e a gente vai trazer aqui para você aqui é o pessoal do Bolsa Família eu não vou me ater para o vídeo não ficar muito longo pessoal do Bolsa Família não muda nada se quiser conferir basta verificar o número do NIS e a data em que vai receber aqui e aí pode fazer o saque sem problema aqui o terceiro calendário que é o de saque para os demais trabalhadores todo mundo que não é do Bolsa Família entra nesse primeiro e no terceiro calendário então esse terceiro aqui é o saque da poupança social e transferência para outras contas as duas coisas se você quiser transferir para uma conta sua em outro banco e fazer o saque ou sacar diretamente na Caixa os nascidos em janeiro só a partir do dia 30 de maio os nascidos em fevereiro a partir do dia 1º de junho os nascidos em março a partir do dia 2 de junho os nascidos em abril a partir do dia 3 de junho os nascidos em maio a partir do dia 4 de junho os nascidos em junho a partir de 5 de junho os nascidos em julho a partir de 6 de junho os nascidos em agosto a partir de 8 de junho os nascidos em setembro a partir de 9 de junho os nascidos em outubro a partir de 10 de junho e os nascidos em novembro a partir de 12 de junho e os nascidos em dezembro a partir do dia 13 de junho então aqui sim vai haver o saque dessa parcela para os aprovados que receberam a primeira parcela até dia 30 de abril. Se recebeu depois, não tem data ainda para a segunda parcela, certo? Então, mudanças no recebimento para quem indicou conta bancária. Essa portaria nova definiu que o calendário também alterou a forma de recebimento dos trabalhadores que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo e informaram uma conta já existente. Então, se você informou uma conta de outro banco para esses beneficiários, a segunda parcela também será depositada na conta digital da Caixa. Se não abriu da primeira vez, a Caixa vai abrir agora para você. Então, já baixe o aplicativo Caixa Tem aí. Esses recursos vão poder ser utilizados digitalmente, como eu falei anteriormente, para pagamento de conta, boleto e compra por meio do cartão de débito virtual até uma segunda data. Qual é essa segunda data? Essa que a gente mostrou aqui para vocês. a partir do dia 30 de maio até 13 de junho começa a ser liberado de acordo com a sua data de nascimento. Então, quando os recursos restantes nessa poupança, se você não utilizou para pagamento de boleto ou compra no débito virtual, você vai ter alguma coisa para sacar. Se você utilizou tudo, não vai ter nada consequentemente, certo? Lembrando que esse dinheiro não tem qualquer impedimento que você gaste com outras coisas que não sejam mantimento, a cesta básica mesmo, de produtos alimentícios. Você pode gastar com qualquer coisa que seja do seu interesse, da sua necessidade. Mudanças no uso da poupança digital. De acordo com a portaria, os trabalhadores não poderão transferir os recursos da segunda parcela do auxílio emergencial depositados na poupança digital. No pagamento da primeira parcela, como vocês devem lembrar, a Caixa informou que com o aplicativo Caixa Tem, por meio do qual o trabalhador movimenta os recursos da poupança digital, o trabalhador poderia efetuar as transferências ilimitadas entre as contas da Caixa ou realizar gratuitamente até 3 transferências para outros bancos a cada mês pelos próximos 90 dias. Além disso, poderia pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outras. A portaria atual, no entanto, define que os recursos estarão disponíveis apenas para pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio de cartão de débito virtual, como a gente falou. Agora, a diferença. Para quem está recebendo a primeira parcela agora, vale a regra anterior, ou seja, vai poder fazer a transferência, vai poder, depois da data, cair em algum banco particular em que foi informado, algum banco da iniciativa privada que você tenha conta. Então, para quem vai receber a primeira parcela agora, estão valendo as regras anteriores. Pessoal, ainda ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que a gente vai responder para você. Coloque a hashtag NSS passo a passo na frente e a sua pergunta que a gente vai responder. Se o vídeo foi útil para você, deixe um joinha e compartilhe com todo mundo. Muita gente não sabe que essa segunda parcela aí não vai vir para quem está recebendo a primeira agora. Muita gente está achando que vai receber dobrado e não vai. Infelizmente, foi prejudicado da primeira vez com atraso e vai ser prejudicado de novo. A gente está de olho aqui, vigilante. Assim que sair alguma notícia, a gente traz para você sobre essa segunda parcela para os novos aprovados. E aí E aí